NÃO QUERIA FALAR NÃO MAS VOU TER QUE FALAR OSPANTE NO TOU E a Riqueta na voz Onde ela chega, esbanja a beleza Muita simpatia, gera gentileza Cansou de mesmo e se ela quer surpresa Pensou num romance com um pouquinho de safadeza Que ela me dominou Rolvou meu coração Fatizão dava valor E agora to na sua mão Jeito de menina, malvada Escuto o JS e não para Que ela superou E hoje ela ta jogando na minha cara A morena do braço lacrado é minha mandraga É minha mandraga É minha mandraga Toda sensata, empoderada Ela ta sabendo muito bem o que ela quer Nunca precisou de homem pra nada Eu sou favela e trato bem uma mulher Chego no rolê, ela que se banca Você vê o camarote das bandidas Fecha e rio, fecha e rio, fecha e rio Voada todo dia da semana Quem ta no comando é o JS Tu vai jogando assim Vai rebolar pra mim Ronzinho e JS Mandando no set As bandidas se enlouquecem Todas querem dançar pra mim Tu vai jogando assim Vai rebolar pra mim Ronzinho e JS Mandando no set As bandidas se enlouquecem Todas querem dançar pra mim Onde ela passa ela incomoda De cabelo preto e da contra o pecado Usa sal e pimenta e molena rosa Sorriso perfeito e o braço tatuado Onde ela chega ela rouba a cena Divertido preto ela ta demais Nas inimigas já causou problema E pro JS ela vai jogar Então para e pensa Povimenta Analise isenta Eu quero ver se tu aguenta Para Pensa Que eu quero ver essa tatuagem de pimenta Então para e pensa Povimenta Analise Analise isenta Tu aguenta Para Pensa Que eu quero ver essa tatuagem de pimenta Brisei no corpo dessa menina É foda o jeito que a nossa vibe combina Eu to por baixo, ela por cima Pujar cara é pé da fostura de bandida Todas as novinhas jogam Mas ela que tem meu coração Ela mexe com a minha mente E ao mesmo tempo ela joga o down Então vai amor Já comprei paeiro Senta no fazendeiro Senta no fazendeiro Então vai amor Já comprei paeiro Senta no fazendeiro Senta no fazendeiro Curti no bailão Trombei na maloqueira Naquela noite encontrei minha princesa E aquele gingado que me deu fraqueza Essa menina é rainha de faixa preta E ela joga no set do mão E pro Bruninho joga o rabetão E ela joga no set do mão E pro Bruninho joga o rabetão E ela vai jogando até o chão E ela vai jogando até o chão Quando ela sobe, ela não perde a pose Ela para e retoca o batom Quando ela sobe, ela não perde a pose Ela para e retoca o batom E ela vai jogando até o chão E ela vai jogando até o chão Ai, 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 ai É o pézão do set do mondio Ai, 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 ai É que hoje tá tão fácil me amar O jogo virou e agora elas querem colar Troque do real pro dólar E, e amanhã ela não vai embora Tá impressionada com nosso estilo de vida Faz tipo um andinho, bebê, para e analisa Vê que os pretos tão no topo Só filim de ouro Daquele jeitão Todo dia uma mansão E amanhã Cê vem pela manhã Meu bem Vai sentar gostoso Vai quicar de novo Vai sentar gostoso E, e, e amanhã Cê vem pela manhã Meu bem Vai sentar gostoso Vai quicar de novo Vai sentar gostoso No set do mão de ouro E, uu, 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 uu E daqui pra frente nós só canta o que vive, né? E, 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 J.S E, melting É o set do mão de ouro Tiaguinho, MT Chama elas Fala que no meu olho Elas vê maldade Madity adora correr um perigo Minha pele negra é raridade E já me apelidou De seu malvado favorito E, M.T, só canta a verdade Baby, default de psicológico Convoquei pro Grunin, o Gorduro, o JS E na putaria ele virou meu sócio Hoje a minha tropa toda tá de Nike Desfilando por aí com as melhor beca Sempre cheiroso com o melhor aroma É isso, o carvão que atrai as pepecas Nós a máquina da música, eu te olho no hit Com a Luz Punch rodando o Brasil Como diz o bordão do JS Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok E se ela sentar pro preto do gueto Ela esquece a porra do ex Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok E se ela sentar pro estralha do gueto Ela esquece a porra do ex Cheguei, chegando De Juliette a matrina tá no comando A vida é minha, eu faço o que eu quiser Quem foi que diz que tem dor numa mulher? Cheguei, chegando De Juliette a matrina tá no comando A vida é minha, eu faço o que eu quiser Quem foi que diz que tem dor numa mulher? E ela beija um, e ela beija outro Ela joga bunda no set do mão de ouro E ela beija um, e ela beija outro Joga bunda vai, joga bunda E ela beija um, e ela beija outro Ela joga bunda no set do mão de ouro E ela beija um, e ela beija outro Joga bunda no set do mão de ouro Vai! Não queria falar não, mas vou ter que falar Los Pants no topo Pro, esprodeu Los Pants E ela beija um, 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 e ela beija um